Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta a ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Deixe saudade e nada mais Porque entre os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agravo nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo Deixando de emoção Mas me vendo você todo dia Pro meu coração Deixe saudade e nada mais Porque entre os corações Porque entre os corações Por que os corações não são iguais Por que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar 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 Pra que eu passe minha vida inteira Te esperando Não deixe saudade e nada mais Porque entre os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando